E eu quero falar sobre a PEC dos Precatórios. Tem muita história aí. Vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, que está julgando, neste momento, eles começaram na meia-noite, isso vai até a próxima meia-noite, os processos que pedem a suspensão do orçamento secreto. Eles vão confirmar ou não a liminar de Rosa Weber. Até este momento, já tem três votos favoráveis pela suspensão do orçamento secreto. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia já votaram a favor, além da ministra Rosa Weber. Então, três votos a favor. Os demais ministros têm até às 11 horas e 59 minutos de amanhã para votar. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, já pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da decisão da ministra Rosa Weber. Queria entender aí, Josias, está rolando aí uma briga entre o Supremo e a Câmara dos Deputados. Que resultado vai ser esse? Só para a gente entender bem, é bom lembrar que o que fez a Rosa Weber? Ela suspendeu a execução desse orçamento paralelo e deu um prazo de um mês para que as emendas secretas sejam expostas à luz do sol e os seus autores, os beneficiários dessas emendas, saiam do anonimato. O julgamento dessa liminar da Rosa Weber virou um balé de elefantes. Nesse balé, uma camarilha parlamentar liderada pelo Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, negocia com ministros da ala política do Supremo um abrangamento da decisão da ministra Rosa. O orçamento paralelo seria mantido, retomando-se os pagamentos que a ministra mandou suspender e as emendas passariam a ser mais transparentes, se possível daqui para frente, preservando no sigilo os nomes e os acertos que foram feitos em 2020 e 2021, até esse mês de novembro. Essa coreografia é desrespeitosa, insultuosa e até aviltante. Ela desrespeita a ministra Rosa Weber, que não fala fora dos autos e não dá ousadia a político. Ela insulta o brasileiro que está em dia com o Fisco, em dia com a Receita Federal, que não participou da eleição para o Congresso, imaginando que seriam enviados para Brasília parlamentares de segunda linha, com acesso às emendas orçamentárias convencionais, e congressistas do camarote governista, com direito a um aditivo de verbas públicas que cresce conforme a fidelidade ao eleitor, vai se transformando em lealdade ao Palácio do Planalto. A negociação avilta a supremacia, ou a suposta supremacia, do Supremo Tribunal Federal, que ganha uma aparência de Congresso Nacional, quando os elefantes de toga encostam a barriga no balcão do prédio ao lado, transparência parcial, como desejam os parlamentares, seria um engodo. E a preservação do orçamento paralelo permitiria ao governo continuar comprando o apoio legislativo por meio dessa distribuição de cotas extras, de emendas aos seus apaniguados. Quem vota com o governo teria cota extra de emendas. Isso não orna com o texto constitucional que prevê, além da transparência, a equidade na distribuição de verbas públicas. O julgamento ocorre no plenário virtual, você já informou aí, Fabíola, dois ministros já endossaram os espinhos da Rosa Weber, a Carmen Lúcia e o Luiz Roberto Barroso. Portanto, temos três votos ali pelo rigor. Trator, alheio a esse conta-gotas, que vai durar até amanhã, se os ministros não se apressarem, se ninguém pedir vistas, o Arthur Lira manteve ligado o trator com combustível aditivado. Ele está anunciando que vai aprovar ainda nesta sexta-feira, nesta terça-feira, em segundo turno, aquela emenda que concede ao Bolsonaro um bolsa-reeleição de mais de R$ 90 bilhões. Então, os parlamentares estão dando de barato que o Supremo vai aliviar a barra deles e que eles podem manter o seu cronograma normal na Câmara dos Deputados. Vamos ver no que isso vai dar.